Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vou ensinar a fazer uma linda guirlanda você mesmo. Então, bora para mais um vídeo. E eu vou usar um arame. Esse arame eu escolhi ele porque ele é muito bom, maleável para poder fazer o círculo, para fazer a base da nossa guirlanda. Então, eu vou fechar ele com o auxílio de um alicate. E pessoal, se você já está gostando do vídeo, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber tudo que eu postar. Depois de fechar e virar o círculo, você vai ajeitando para ficar bem redondinho, para ficar perfeito o acabamento da nossa guirlanda. E ficou assim. Eu comprei esse festão assim com esse detalhe branquinho, porque eu achei lindo e vai ficar perfeito a nossa guirlanda. E esse passo aqui é simples. Você vai começar a enrolar a parte aqui nele. E você vai colocando bem pertinho, para poder ficar bem cheinho da sua guirlanda. Bora lá! Então, pessoal, ficou assim. Olha que lindo que já está. Agora vamos decorar, né? Eu usei um e meio para ficar bem cheinho. E para a parte de baixo da guirlanda, vou colocar esse laço. E se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Seu like é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. final. Os sininhos, vou colocar aqui. E para a nossa guirlanda ficar mais que perfeita, eu comprei esses dois arranjos. Nessa hora, você pode usar a sua criatividade e decorar do jeito que preferir. E para finalizar a nossa decoração, vou colocar essa flor. É perfeita, né, gente? Deixe aí nos comentários se você já decorou sua casa para o Natal. Olha só que lindo que ficou, gente. Agora eu vou colocar ela ali na porta para vocês verem. Olha só que lindo que ficou na porta de casa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.